O que nós somos? O que nós somos? Nós somos uma representação e ela compreende muito. Quando nós domos, nós ouvimos para viver em igreja e a maioria dos católicos, nós ouvimos para viver em igreja e entender que é atenciesm o Tcho que Deus não merece o Pódio e verão o lugar mais de que isso excele. Então eu sinto essas mães responsáveis sobre a independência do país, a luta e depois a gente mostra a solidariedade mundial. Tem uma hora lá, assim, também, com um ano, mas tem um milagre da solidariedade. Tem grupos de solidariedade que o mundo toma com o apoio, e não assiste o mundo globalizado. A gente diz que o mundo toma a carreira. O mundo toma a carreira, mas não tem o serviço. O mundo toma a carreira, o grupo de solidariedade, Portugal, Brasil, Alemanha, França, porque a gente tem que ser triste. A gente tem que lutar lá, e depois a gente tem que lutar, mas não tem que lutar, mas não tem que lutar. Então, lutar lá, e depois a gente tem que lutar. E depois a gente tem que lutar, e depois a gente tem que lutar. e que lutar, e ele não tem que lutar. E ele não usa dito para ilustres deputados, atua, ele compreende mal, a cruz da constituição, a cruz do regimento. e quando se botou um aladum, compreende um aladum, o bolo especialista se não me explica, e se lá, ele vai para o tribunal, internação de justiça. Então vai ao tribunal, o tribunal nunca decide, para botar tudo o aladum de justiça, internação de justiça.